Música Olá, seja bem-vindo a mais um ECO TV Entrevista. Estamos no ar ao vivo, sempre com pessoas interessantes, pessoas aqui da nossa região, que sempre tem assuntos para agregar, para aumentar o nosso conhecimento, para a gente bater um bate-papo aqui, fazer um bate-papo informal, e claro que você, telespectador, é sempre ligado com a gente aqui pela ECO TV. Hoje a gente vai falar sobre saúde, você que está pensando em começar na academia e tem aquela preguiça, não consegue, nunca, só fica adiando, adiando, adiando. Olha, hoje eu trouxe um profissional que vai falar um pouco sobre esse assunto, o quanto é importante nos exercitarmos regularmente, ele que também vai tirar algumas dúvidas sobre anabolizantes, suplementos, quais são as diferenças, você que está precisando emagrecer, quais são os passos importantes para que você consiga atingir o seu objetivo. Recebo ele hoje, o personal trainer, proprietário da academia Power Fitness, Murilo Cassiano, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Murilo, só para a gente começar então essa entrevista quebrando o gelo, para os telespectadores te conhecerem um pouco mais, fala um pouquinho, resumidamente, do histórico da sua carreira, desde quando você começou, qual é a sua formação, vamos lá. Sou formado em Educação Física, desde 2006, comecei em 2006, terminei em 2010, formado, sou proprietário da academia Power Fitness, já faz 5, 4 anos agora, vai fazer 4 anos, e estamos na luta aí, tentando ajudar as pessoas da melhor forma possível, de saúde, emagrecer, tem pessoas que querem emagrecer, ganho de massa, então estamos tentando ajudar as pessoas da melhor forma possível. E são objetivos diferentes, né? Cada um entra na academia com um objetivo específico. Sim. Os homens geralmente querem ganhar massa. Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Outros também querem emagrecer, que é redução de peso, redução da barriga, né? Muitas pessoas vão para a academia para quê? Para perder a barriga, ter um consumamento físico, Então, é bem variado o público na academia. E por onde começar? Qual é o primeiro passo para quem quer realmente atingir o seu objetivo? Bom, o primeiro passo é ter a atitude e ir até a academia, né? Porque... Extremamente importante. É, porque vão dizer, ah, vou começar, vou começar, a pessoa começa só segunda-feira, sempre fica adiando. E o povo fica adiando, por exemplo, ah, está chegando inverno, aí frio, não gosto de fazer exercício no frio, aí o pessoal adia. Aí outros dão desculpas, ah, estou trabalhando demais, estou fazendo faculdade. É complicado. As pessoas adiam muito. Ah, porque está frio, porque está frio, porque está calor, porque está calor. Então, fica complicado. Então, a pessoa tem que colocar na cabeça, é foco, tem que focar. Ah, eu quero um foco, qual que é o foco da pessoa? A pessoa quer emagrecer, tem que ir até a academia para emagrecer. Então, a pessoa tem que ter um foco, senão, aí fica complicado. Mas a primeira atitude da pessoa é ir até a academia. Aí lá, quando a pessoa chega na academia, vocês identificam o objetivo dela. Sim. Quando ela chega na academia, vamos fazer uma avaliação com ela, fazemos uma avaliação para ver qual o objetivo dela, aonde que ela quer chegar. Em cima da avaliação física que nós montamos, fazemos com ela, nós vamos montar um treino específico para ela. Em cima desse treino, o meu professor, ou eu, ou outros professores da academia, vão estar ensinando para ela como se faz, o procedimento correto, vai orientar ela, vai verificar o que se está fazendo correto, e a execução do movimento. Existe alguma idade específica para a pessoa começar a se exercitar? Por exemplo, adolescentes, que querem começar já a fazer musculação com 13, 14 anos. Existe uma idade correta, ou depende muito do treino, do objetivo da pessoa? É, sim. A pessoa, geralmente, a partir dos 14 anos. 14 anos pode estar indo na academia. Tranquilo. Tem umas exceções. Tem pessoas que têm 12, crianças, 12 anos, está obesa. tem que passar no médico, pegar uma prescrição médica para estar indo para a academia. Pode fazer, pode. Porém, vai fazer o quê? Mais parte aeróbico. Vai fazer mais ginástica, dança, zumba, musculação em si, não. Vai fazer caminhar na esteira, corrida na esteira, só isso. Mas musculação em si, não. É, então, muita gente tem esse preconceito, ou então, nunca visitou a academia, porque não entende que a academia não é só musculação, não é só puxar ferro. Não é só musculação. Existem outros tipos de exercícios. Tem várias funções, várias atividades na academia. Ginástica, zumba, tem treinamento funcional, tem TRX, tem várias opções na academia, não é só musculação. Muita gente vai para a academia e fala, ah, eu não vou porque tem que ficar puxando ferro, pegando ferro, pegando peso, não é só isso. A academia em si, tem várias atividades na academia. Então, depende do objetivo da pessoa, ela vai fazer a atividade correta. E os idosos? Quais são os conselhos para os idosos? Existe alguma limitação para eles, ou então não tem limite de idade, eles podem fazer até o fim da vida? Como é que é? Não, tem uma limitação. As pessoas idosas, é bom que elas vão para que elas, é, utilize a academia, né? Muitas pessoas fazem, muitos idosos fazem exercícios na rua, como tem vários parques aí, tem vários parques, tem onde você fazer exercício. Academia ao ar livre, por exemplo. Academia ao ar livre. É legal, é legal, desde que a pessoa saiba do que está fazendo. Exatamente. Porque não tem o acompanhamento de um profissional lá no parque, não tem. É, e você pegou num ponto importante, já existem algumas academias hoje que nós vemos por aí, que não tem profissionais que fazem um acompanhamento perto dos clientes, das pessoas que estão se exercitando. Você concorda com esse tipo de atitude dessas academias? Ou então, qual é a importância também da pessoa saber o que está fazendo, principalmente ao utilizar uma academia ao ar livre, conforme nós citamos em parques? É, é muito complicado. A pessoa, para ela estar treinando sozinha, ela tem que saber o que está fazendo. Na maioria das vezes, elas não sabem. Muitas pessoas treinam sozinha, não sabem o que está fazendo. Às vezes faz treino errado, movimento errado, peso errado. E quais são as consequências disso? Dá uma lesão, lesão muscular, pode estar tendo coisas que podem ser irreversíveis para ela mesmo. Então, o importante é sempre ter uma ajuda do profissional. Lá na Power Fitness, é diferenciado, é o que a gente tenta diferenciar das outras academias. Sempre que chega um aluno novo, ou o aluno já está lá, é sempre orientado pelo profissional. Sempre o professor vai estar dando atenção para ele. Isso é cobrado de todos os profissionais da academia. Ensinando a forma correta, passando os treinos. A execução do movimento correto, porque não adianta o professor chegar e falar assim, ó, só fazer uma rosca direta. Vai lá, faz, vira as costas, o cara faz tudo errado e faz errado. Então, o professor tem que orientar. Então, lá o professor orienta. Entendi, está certo. E para quem quer emagrecer? Quais são os passos quando a pessoa chega disposta, realmente, já tomou a atitude, o que a gente já falou, que é o primeiro passo mais importante. Tomou a atitude de ir até a academia. E aí, qual é o trabalho que vocês fazem para quem quer especificamente esse objetivo? Tá. Para emagrecer, nós vamos fazer uma grade de exercícios para ela. Não só exercícios, como vão focar mais no aeróbico. Então, nós vamos fazer caminhada na esteira, correr na esteira, e as nossas aulas de ginástica. aonde que vocês, de casa, vão conseguir emagrecer. Juntamente com o profissional. Sem, vai ter um professor orientando. Então, a pessoa quer emagrecer, ela tem que ir no mínimo para a academia três vezes por semana. No mínimo. Três vezes por semana. No mínimo três vezes por semana. Então, ela tem que ver o foco dela. Ela quer o foco, quer emagrecer. Tem que colocar aqui na cabeça, quer emagrecer, e fazer todos os dias, se possível. E se a pessoa tem disposição, ela pode ir todos os dias? Pode, todos os dias. Todos os dias. Cada dia que ela for na academia, é um exercício diferente. Ela nunca vai fazer a mesma coisa. Mesmo que, não pode fazer tudo a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Então, tem um intervalo de escândalo do músculo. Então, vai estar fazendo um dia uma coisa, e no outro dia outra coisa. Vai estar fazendo aulas ginástica, zumba, muay thai, que é o consumimento físico. Então, ela vai conseguir emagrecer dessa forma. Entendi. Acompanhada também de uma dieta. Tá bem. Não adianta... Não adianta você fazer o exercício e comer errado. A academia não representa, em porcentagem, não muita coisa para você emagrecer. Ela ajuda, ajuda, mas, cerca de 70% é a sua dieta. É a sua dieta. Não adianta você falar, eu vou para a academia, vai lá, treina, 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 malha, 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 soa tranquilo. Aí, ela, vamos ver, perdeu 800 calorias. Legal. Sai de lá, vai comer uma coisa gordura. É, um fast food, acabou. O que ela perdeu lá, em 40, a 50 minutos, ela ganhou em 10. Dobrou, na verdade, né? Então, não adianta. Então, o que o ideal seria? Ir para a academia, fazer as aulas, musculação, ginástica, e passar para uma nutricionista para fazer uma dieta. A dieta é 80%, 70%, 80% para emagrecer. É como a dieta. E essa dieta vocês aconselham também, juntamente com o treino, vocês passam uma série de sugestões, ah, você pode comer isso, evitar de comer aquilo. É, aí, nós não, não vamos prescrever isso, porque nós somos nutricionistas. Porém, nós damos uma dica, mas, a pessoa, nós falamos para as pessoas, ó, se você quiser, vá no nutricionista, ela vai te dar uma lista do que você tem que fazer. Mas, nós orientamos as pessoas, evitar comer fast food, né? Comer mais coisas proteicas, né? Evitar, evitar, comer proteína, ah, vou comer proteína, vou comer picante, muita gordura, então a gente evita. A gente dá, então vai comer frango, peixe, coisas mais saudáveis, tudo grelhado, nada frito no horno, nada disso, só grelhado. Quanto tempo a pessoa que quer emagrecer, se ela fizer tudo corretamente, o treino certinho, três vezes por semana, com uma dieta balanceada, quanto tempo ela consegue atingir o seu resultado? Depende do resultado que ela quer. Tem pessoa que chega lá, ela quer perder 30 quilos, 20 quilos, não é possível perder isso em um mês, não adianta, não adianta. É questão da dedicação da pessoa, se ela chegar lá, eu quero perder 10 quilos, e um mês ela vai perder? Se ela for todo dia para a academia e fazer uma dieta legal, ela consegue perder, mas tem que ter o foco. Depende muito da pessoa. Depende muito da disposição. É da disposição da pessoa. É difícil a pessoa perder 10 quilos no mês, é difícil, mas se ela for dedicada, ela consegue. tem várias dietas que a nutrição já passa para ela estar seguindo, se ela conseguir, ela consegue perder uns 10 quilos aí. Depende da pessoa também, né? É verdade. Porque se ela quiser perder, ah, eu tenho, estou 40 quilos acima do peso, essa pessoa é mais fácil ela perder 10 quilos em um mês, é mais fácil. Agora, aí eu tenho, estou 10 quilos acima do peso, se você perder 10 quilos, é mais difícil. Entendeu? Então depende da pessoa. Então depende muito da disposição. Cada caso é um caso. E também depende do organismo da pessoa. Também. Tem essa também. Cada organismo reage de uma forma diferente. O meu de uma forma, o seu de outra forma, então de cada organismo reage de uma forma diferente. Com certeza. Agora vamos falar, mudar um pouquinho de foco. Em vez de falar das pessoas que querem emagrecer, vamos falar dos frangos, que a gente fala, brincando, né? No meu caso, eu que já fiz academia um tempo atrás, inclusive na Power Fitness, aí por questões de trabalho, correria do dia a dia, acabei perdendo a atitude de ir até a academia, por isso que eu me tornei um frango novamente. Neste caso, dos jovens que querem ganhar massa, ganhar mais definição no corpo, quais são os conselhos que você daria? Tá. Primeiro, alimentação, nutricionista, passar no nutricionista, fazer a alimentação correta. Muita gente come errado, faz errado, a forma de alimentar é errada. Então, primeiro, nutricionista. Ah, legal, não consigo ir no nutricionista. Vamos para a academia, beleza. Nós vamos orientar a mesma coisa, nutricionista, depois da academia. Na academia, vamos fazer um treinamento específico para isso. Um tempo que ele tiver de um mês, um mês e meio, ele vai estar treinando, vai estar com adaptações certas e vai começar a tomar um suplemento. 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 Ganho de massa muscular. O que é o suplemento? O suplemento é a proteína que você tem em pó, que você não tem nos alimentos. Então, você vai completar os alimentos com essa proteína, com esse suplemento. Então, você vai utilizar o suplemento, igual a pessoa, ah, não como carne, tem a proteína da carne. Então, você compra um suplemento chamado proteína da carne, vai tomar, vai suprir a carne. Entendi. Tá? Então, todo o suplemento que tem, hoje, legalizado, ele tem várias formas. Para ganho de massa, para definição, para emagrecer, então tem várias formas de suplemento. E qual a diferença do suplemento e do anabolizante? Isso é uma questão complicada. O anabolizante, ele não é regulamentado aqui no Brasil. Ele não é legal. É uma coisa ilegal no Brasil. Tá? Então, o anabolizante é uma coisa muito complicada da pessoa estar utilizando esse anabolizante. Eu não oriento, né? É uma coisa que você pode causar vários riscos para a sua saúde. O suplemento, por exemplo, ele é saudável. Saudável. E o anabolizante, não. Não é. O suplemento, ele é regulamentado aqui no Brasil. Alguns. Tem outros que a Anvisa, ela não deixa ser comercializada no Brasil. Então, é complicado. Tem uma coisa que é anabolizante. Anabolizante, a pessoa, muitas pessoas tomam, chega na academia, eu sou, igual você falou, frango. Eu quero ficar grandão. É uma falsa ilusão. É uma falsa ilusão. Isso aí. O cara pode estar tomando e pode estar prejudicando a saúde. Pode não. Então, está prejudicando a saúde. Mas a maioria das pessoas tomam e prejudicam a saúde. Não pode estar prejudicando hoje, mas a longo prazo vai estar prejudicando. E um elemento importante também é a paciência. Paciência. Porque muita gente chega querendo se transformar da noite para o dia. Isso não existe. Não existe. Não tem nada. Não é anabolizante, suplemento, você toma, não é a forma mágica da... A forma mágica, tomei, amanhã você acorda grandão, e magro. Não existe isso. Se a pessoa não treinar, não existe isso. Tá certo. Tem que ter todo um trabalho. Bem, o papo está muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais da Power Fitness, que é a academia na qual o Murilo administra. Mas agora a gente vai fazer uma rápida pausa. Fique com a gente. Daqui a pouco a gente volta, então, logo depois do intervalo. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda. Vou levar só por causa da propaganda? Antes temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com o farmacêutico. Ele é o profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Muito bem, estamos de volta com o EcoTV Entrevista. Hoje recebendo o Murilo Cassiano, que é proprietário da Academia Power Fitness e profissional de educação física. Estávamos falando no fim do bloco passado sobre suplementos, anabolizantes. E você até comentou uma coisa aqui nos bastidores, que é importante que você também fale para os telespectadores. É uma dúvida que eu sempre tenho também em relação a isso. Parece que para fins médicos, alguns fins, o anabolizante, ele pode ser utilizado. Mas para outros, não. Como é que é? Para fim estético, não. Para estética, não. Para fim médico, fins médicos, sim. Sempre com a prescrição médica. Às vezes, tem pessoas que têm algum problema de saúde e tal. Vai no médico, o médico vai estar prescrevendo uma anabolizante. Mas com médico. Com médico. Sempre com prescrição médica. Sempre com um profissional da área. Com certeza. Quais são, na sua opinião, os vilões da academia? Os vilões da academia são os anabolizantes. Anabolizantes, né? Que a academia é complicada. Muitas pessoas procuram anabolizantes, querem crescer da noite para o dia. Isso não existe. Não tem forma, não tem jeito que faça isso sem um treino. Esse é um dos vilões. E as brincadeiras, né? Nós estávamos aqui falando do frango, né? Muita gente chega na academia, ah, é o frango, o frango, o frango. Fica zoando as pessoas que... Sabe quem é médico psicológico? Médico psicológico da pessoa. Tem pessoas que já aconteceu, né? Em outras academias que eu já tenho ciência. Chegou e falou assim, ah, eu perdi para a academia porque o cara fica me chamando de frango. Porque os outros colegas mais fortes que já estão há mais tempo na academia, em vez de incentivar os mais fraquinhos, né? Eles acabam desanimando. Desanimando a pessoa. Nossa. Desanimando. Que coisa. Comigo não aconteceu isso, enquanto eu estimei na porta. Até porque eu ia num horário bem tranquilo. Eu ia de manhã, então, geralmente, por volta das 10 horas da manhã é um horário que tem pouca gente, assim, as pessoas estão trabalhando mais. Mas como eu trabalho à tarde para o período da noite, período da noite é que mais bomba, né? É, à noite e à tarde. Essa hora aqui já começa a encher. Já começa a encher. Já começa. O de manhã é sempre mais tranquilo. É, de manhã é mais tranquilo. De manhã, a parte da manhã é mais tranquilo. Depende do horário também. Das 7, a academia abre das 7 às 22 horas. 7 horas é um povo já que vai treinar e já corre para ir trabalhar. Ah, treina antes. É, das 7 até as 8 é um povo que já está um pouco mais cheio também. Confesso para você que eu não tenho disposição. Aí depois das 10 já começa a ser mais tranquilo. Até umas 2 horas já é mais tranquilo. Tá certo. Bem, nós vamos ver agora algumas imagens lá da academia Power Fitness para a gente também ter mais material para mostrar para vocês que além dos exercícios de musculação, a academia oferece diversos outros serviços, conforme você citou, a zumba, a ginástica, né? E tem para todas as idades, todos os gostos. Vamos ver então algumas imagens lá da academia. Enquanto isso, Murilo comenta com a gente. Eu queria que você comentasse esses exercícios, essas formas diferenciadas. O que elas são exatamente? Zumba, por exemplo. Essa é uma aula de ginástica. Ah, essa é uma aula de ginástica que está aparecendo. Ok. Ginástica. Tem a de zumba também, mas essa é uma aula de ginástica. Aí é mais para a mulherada. Homem também faz. Homem também faz. Também faz. Mas a mulherada gosta mais. É, mulher... Pega mais a parte da mulher, né? Então a mulher gosta mais de fazer essas aulas. Homem também fazem. Acho que tem algumas fotos aí que devem ter alguns homens fazendo também. Zumba também. E a aula de ginástica é o quê? Você faz exercícios aeróbicos? Você faz exercícios aeróbicos. Olha, também nessa foto tem alguns homens lá fazendo também, né? Aham, é verdade. Só que essa aqui é a aula de zumba. Essa é a aula de zumba. Agora já é zumba. É zumba, já trocou. É a aula de zumba. Vai passando as imagens de diversos serviços da academia. Então é uma maior aeróbica, né? Então a pessoa vai aumentar o metabolismo e vai transpirar bastante. Então por isso que mulheres procuram essas aulas. E geralmente aí é para um público que quer mais ganhar condicionamento físico e emagrecer também. Isso, ganhar um condicionamento físico e emagrecer. Olha só. É bem focado nisso. E como que é o desenrolar dessa aula? A pessoa chega, tem música, o que o professor faz? É, é uma aula muito animada. É. A gente é de zumba, a gente não sabe que todas elas são animadas lá, né? Essa eu gosto aqui é a aula de zumba também. Essa é a aula de zumba. Então a música é bem alta, né? O professor é muito animado, começa a fazer os exercícios, passos de músicas, músicas latinas. Os exercícios são de acordo com a batida da música? De acordo com a batida da música. Olha só. Com a batida da música. Que coisa. Então a mulherada deve adorar, né? Que além de você aprender a dançar, entre aspas, né? Você emagrece. Você emagrece. Emagrece. Ah, essa aqui é uma aula de Muay Thai. Muay Thai, aí os homens aproveitam mais. Muay Thai. É uma aula também, homem e mulher também. Homem e mulher também. Por quê? É uma aula que você perde muito, queima muito, ganha um condicionamento físico muito, ganha bastante condicionamento físico e resistência também. Entendi. Ganha uma boa resistência. Essa é uma aula de Muay Thai. Olha só. Há quanto tempo existe a academia? Quatro anos. Quatro anos. Aqui em Santo André. Aqui em Santo André. Qual é o endereço para o pessoal que está em casa, se quiser visitar? A Avenida Dom Pedro I, número 3000. Vila América, dentro do Clube da Assi, que geralmente os caras conhecem lá como o Clube do Semasa. Pertinho, então, aí você está vendo algumas imagens aí da academia Power Fitness. Na sua opinião, quais são os maiores diferenciais, assim, que você fala? Olha, em todas as academias que eu já passei, você já tem ido já por muitas academias, né? Qual é o diferencial que tem na Power Fitness que nenhuma outra tem? Sim. O diferencial nosso lá é a atenção para o aluno. A nossa atenção para o aluno. A gente foca muito no aluno. Atenção ao aluno. O movimento do aluno. O aluno vai fazer o exercício, o professor vai sempre estar em cima dele, para estar orientando. Igual nós falamos no último bloco. O que acontece? O aluno pode estar fazendo sozinho, pode estar fazendo uma lesão. Então, o que acontece? Eu foco mais no atendimento para o aluno. Ok. Acompanhamento do aluno. Isso é verdade. Você tem razão. Inclusive, até os professores acabam virando amigos dos alunos. Sim, muitos. E vocês já fazem festas, eventos, né? Às vezes de confraternização. Já fizemos algumas festas. Fizemos duas festas da academia. Isso é legal, porque acaba virando uma família, né? Sim. Você acaba indo no mesmo horário, conhecendo outras pessoas que fazem os mesmos exercícios. As pessoas se auxiliam, né? Trocam experiências e acaba virando uma família. Muitas pessoas vão para a academia, às vezes, para ter uma relação de conversa uma com a outra. Para conversar. Para conhecer gente. Para conhecer gente, é. Para se relacionar com as pessoas. Porque você vai sempre no mesmo horário. Você acaba encontrando sempre a mesma pessoa. Você vai fazendo amizade, aí dividindo o equipamento, né? Até pessoas que ajudam ou outras mesmo. Às vezes o cara chega lá sozinho, não conhece ninguém. Mas sozinho aqui, não conhece ninguém. Daqui a pouco o cara está lá com um monte de amigos já, grupo. Eles treinam aí em três meses. Um ajuda o outro. É até legal isso aí. Que um cara ajuda o outro. É muito bacana mesmo. É muito bom. É muita relação. Agora eu queria que você desse um recado para quem está com preguiça. Para quem não toma o primeiro passo. Aliás, para você fazer academia, gente. Primeiro passo que a gente comentou no bloco passado. Atitude. Então, essas pessoas, como eu, que não retomam, que não vão para a academia. Eu queria que você desse um recado para elas agora. Também deixasse aqui alguma mensagem final. Fique à vontade. Até para os alunos que você comentou, que inclusive divulgou, né? Que estaria aqui no ECO TV Entrevista. Eles estão assistindo. O pessoal da academia aí. Um abraço a todos. Da academia Powered Fitness. Então, deixa um recado final. Fique à vontade agora. Esses dois minutinhos finais são seus. A pessoa tem que ter um foco, né? Cada pessoa tem que ter um foco e chegar, para chegar no seu objetivo. Então, vamos para a academia. Pode vir na academia Powered Fitness. Vai ser bem recebido lá. Nós temos um sistema de avaliação física. Hoje nós montamos um treino específico para vocês. Então, cada pessoa tem um treino específico. Se você for lá, você tem um treino. Outra pessoa tem outro treino. Então, nós focamos muito nisso. Para ajudar as pessoas da academia. Ok. Tem os telefones também, para o pessoal entrar em contato. Quais são? 2324-1705 e tem o 4451-1445. Endereço de novo, só para me fixar na cabeça das pessoas. Avenida Dom Pedro I, 3000, Vila Jardim América. Ou Vila América, desculpa. Vila América, dentro do Clube do Semasa. Em Santo André. Em Santo André. Maravilha, então. Murilo, quero agradecer a sua participação. Obrigado. Foi muito esclarecedora, viu? Tomara que eu tome atitude para voltar para a academia, porque estou precisando. E para você também, que quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, que você também tome essa atitude, que você se sinta incentivado a voltar a se exercitar. Afinal de contas, é saúde, né? Com certeza. O mais importante do Clube é você ter saúde e o exercício físico é fundamental. Com certeza. Tá certo, então. Esse foi mais um EcoTV Entrevista. A gente encerra este programa de hoje. Não se esqueça, daqui a pouquinho tem Eco30 com as principais notícias do dia. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.